Meus amigos, bem-vindos ao canal Saga de Heróis. Nesta edição, nós vamos continuar com a série Os Caminhos do Mar. Mais uma vez abordando os antigos navios do Lloyd brasileiro. E dessa vez vamos falar nos mini liners que foram incorporados à frota do Lloyd de 1975 a 1977. Este que está aí ao fundo é um deles, é o Lloyd Marabá. Daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto. Mas antes, eu os convido a se inscreverem no canal, clicando naquele botãozinho que está ali no canto. Ok? Se por acaso vocês estiverem com o celular assim na vertical, e o botãozinho não estiver aparecendo, vira ele na horizontal que o botãozinho vai aparecer, com certeza. E até melhor para ver o vídeo, ok? Depois cliquem no sininho para poderem receber notificações dos próximos vídeos, ok? E também não se esqueçam daquele like, tá bom? Vamos então ao vídeo. E aí Música Em meados dos anos 70, mais precisamente de 1975 a 1977, foram incorporados cinco navios construídos pela EMAC, ficaram conhecidos como mini liners, ao que tudo indica, por terem um porte menor do que os liners que haviam sido incorporados um pouco antes. Esses mini liners foram incorporados na mesma época que os SD-14 e tiveram seus nomes obedecendo critérios parecidos. Os nomes dos mini liners eram precedidos da palavra Lloyd, escrita como no original, seguida de nomes de cidades do norte e do centro-oeste do Brasil. Foram eles, o Lloyd Santarém, o Lloyd Marabá, o Lloyd Humaitá e os dois que estão aí na foto, o Lloyd Altamira e o Lloyd Cuiabá. Os mini liners, construídos na EMAC, tinham um porte bruto de 12.193 toneladas, comprimento de 142 metros e boca de 19.4 metros. Como propulsão, eram equipados com motores diesel de especificações e potências variáveis, que serão definidas mais adiante quando focalizarmos cada um deles. Vamos então ver a história de cada um desses navios. O Lloyd Cuiabá foi o primeiro dos mini liners recebidos pelo Lloyd em março de 1975. Em 1989, foi vendido para Euclid Shipping, que o renomeou como Marina C. Navegou sob a bandeira de Chipre, porto de inscrição, Lima Sol. Em 1992, foi vendido para Guofa Ocean Shipping, que o renomeou como Guokai e o escreveu na bandeira da Jamaica, porto de inscrição, Kingston. Em 1995, foi vendido para Golden Era Shipping, sendo mantido o nome e a bandeira. Em fevereiro de 1997, foi demolido em Chittagong, Bangladesh, por Diamond Steel Products. Em junho de 1975, chegou o Lloyd Santarém. Operou na frota do Lloyd até março de 1983, quando foi desativado no Rio de Janeiro, permanecendo fundeado na Baía de Guanabara. Em 1987, houve a baixa dos seus registros e em abril do ano seguinte, foi demolido no Rio de Janeiro. Em outubro de 1975, o Lloyd recebeu o Altamira. Em 1986, foi vendido para a Frota Amazônica e renomeado como Frota Altamira. Em 1988, foi vendido para Hanson Shipping, no Panamá, renomeado como Winson, passando a operar sob bandeira panamenha. Em 26 de outubro de 1990, quando navegava de Hong Kong para Surabaya, na Indonésia, sofreu incêndio a 90 milhas de Pondianek, também na Indonésia. Naufragou quando estava sendo revocado nas imediações do arquipélago indonésio. Este é mais um caso de navio que naufraga ao ser revocado para Desmonte. Há um pensamento entre os velhos marinheiros que justifica essas ocorrências. Dizem eles que os navios têm alma e preferem jazer no fundo do oceano do que serem cortados para virarem porcas e parafusos. O Lloyd Humaitá foi recebido pelo Lloyd em dezembro de 1976. Em 1984, foi vendido para a Frota Amazônica, que trocou seu nome para a Frota Humaitá. Em 26 de novembro de 1992, durante forte tempestade, o navio teve o ferro desgarrado e foi arrastado até se chocar com o cais do porto de Dunkerque, na França. Em maio de 1993, foi demolido em Aliaga, na Turquia, pela empresa Calcavan GS. O Lloyd Marabá foi o último dos mini-liners entregues ao Lloyd, em junho de 1977. Em 1984, foi vendido para a Frota Amazônica, que o renomeou como Frota Marabá. Em 1996, foi vendido para a irlandesa Sue Overseas, que o renomeou como Alexandra e o inscreveu sob bandeira panamenha. Neste mesmo ano, em 17 de outubro, sofreu incêndio e explosões a 20 milhas de Iron Point, em Mongla, Bangladesh. Em fevereiro de 1999, foi demolido em Chittagong, Bangladesh. Meus caros amigos, o tempo passa, e passa muito rápido. Os nossos saudosos liners, mini-liners, SD-14, cabos, baías, bombas e praias, já não singram mais os mares. Todos esses navios de lindo perfil não existem mais, mas ainda estão bem vivos, na memória daqueles que os tripularam, os velhos marinheiros que ainda sonham com o saudoso Lloyd Brasileiro e suas linhas de longo curso. Ainda está em nossa garganta o gosto daquela saborosa cerveja do Alegre Zilertal, lá na Férica Hyperban de Hamburgo. A beleza da travessia do Dardanelos e do Estreito de Bósforo, na linha do Mar Negro. Em Nova York, nos esperava o nosso cantinho, lá no cais do Brooklyn. As calças Lee, na loja do Freitas, que ainda não existiam no Brasil, e as incursões pela rua 42 e a Times Square. Como não nos esquecermos da navegação do Mississippi até New Orleans e da saudosa Bourbon Street? Até mesmo as tempestades na Biscaia e no Golfo do México deixaram saudades. Retalhos da doce memória de uma marinha mercante romântica, que não existe mais e que tudo faço para preservar. Alegre Zilertal, lá na Férica, que não existe mais e que tudo faço para preservar. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal Saga de Heróis. Aqueles que ainda não se inscreveram, o botãozinho ainda está ali, ok? Conforme eu disse no início, se vocês estiverem com o celular assim na vertical e o botãozinho não estiver aparecendo, virem na horizontal que o botãozinho vai aparecer. É até melhor para ver o vídeo, tá bom? Depois não se esqueçam também, cliquem no sininho para receber notificações e não se esqueçam daquele like, tá bom? E eu os convido a continuarem assistindo os vídeos do canal através desses dois links que estão aparecendo aqui ou vão aparecer aqui do lado. E eu os convido também a visitar o conteúdo do canal, para que vocês possam conhecer todos os vídeos já publicados aqui até o presente momento. O link para o conteúdo do canal está lá embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.